Feira do Galo aqui em Itabira, Pernambuco pessoal Hoje dia 9 de outubro de 2024 Pra vocês aí mais uma pesquisa de preço aqui Na parte da manhã aqui viu E o movimento é isso aqui ó E a foca aqui vai ter bastante cara né O gato só tá começando a chegar aí Se você não for inscrito aí se inscreve, dê seu joinha curto e compartilha Esse aqui é o canal Feito e Florence Tudo um pouco restante pra vocês aí Lembrar vocês aí que a gente aí tá com o apoio da Tônica Auto Peça Lá de Afogada em Gazeira Também estamos com o apoio da Inarrações lá de Itapetim Com o apoio da Prisma Posto lá de Campina Grande Campina Grande, Paraíba Também estamos com o apoio da Agrotec Vamos falar lá de São José do Egito E com o apoio também da LGM Preteiro do nosso amigo Marcelo Beleza? Vamos arrochar aqui as pesquisas de preço pra vocês aí do gato Vamos lá, ora Alex, tá bom Essa aqui é tua, é? Essa aqui é da nossa amiga Alex Vamos começar aqui, estou desempareado na hora aqui pessoal Olha aí Estou desempareado Estou desempareado aqui, são desempareados os dois Vendo os dois, vende só um né Alex Estou desempareado aqui Aqui é dois biséis, é desempareado pessoal E o preço aqui Alex? Maior pedido é R$1.700 a pedida R$1.700 R$1.600 E R$1.600 pessoal Beleza? R$1.600 ali, R$1.700 aqui Segurando Tá com mais de mim aqui Alex? Isso aqui é de Augusto É de Augusto né? É, aí vai estar com a junta de garrota do nosso 42 tambor d'água Tá ali na frente? Isso aqui Ué, vamos mostrar lá? Vamos mostrar aí pra vocês Olha aí, boiada linda, viu pessoal? Nossa, boa Puxando aí dois tambor d'água Puxando aí dois tambor d'água É, para levar com garantia Aqui é para levar com garantia, viu pessoal? Olha aí, uma boiada dessa coxinha de quanto Alex? É quanto pai a pedida dos garrotos? R$8.300 R$8.300 aqui pessoal R$8.300 R$8.300, viu? Olha isso aqui que bem bonito R$8.300 R$8.300 E contato, só na feira mesmo? Só na feira mesmo Alex, valeu, obrigado Na hora Não, não gira aí pessoal Fui da Augusto, tá bom? Primeiro Primeiro né? Primeiro Olha aí essa aqui que bem linda Essa é mansinho de cajá? Não Olha só empareada mesmo Só de conduta Mas não foi de uma vez no carro ainda não Não Olha aí pessoal Só mansinho de conduta mesmo Mas acabou olhando assim Pensa que é mansinho, né? É verdade Olha só mansinho de conduta, viu pessoal? Olha aí Foi quando era pequeno Quando era pequeno Quando era pequeno Mas no lugar era assim, né? Deixei de... E é por isso que a mansinho dela é assim pessoal Olha aí Bom demais E o preço aí Augusto? 5.300 5.300 Vai pessoal 5.300 aqui ó 5.300 aqui ó 5.300 aqui nossa amiga Augusto É boa mesmo, viu pessoal? Olha aí ó E a mansidão é assim ó Olha aí ó A parede da nossa amiga Augusto aqui 5.300, viu pessoal? Só mansinho de conduta mesmo aí ó Deixa eu mostrar aqui a cabeça pro pessoal ver aqui ó Tá vendo? Vou puxar pela frente também Eita Boa né? Essa aqui E essa aqui é a crescedera né? Olha gente ó Olha aí ó Primeira Olha o jogo contato É 879-9946-3357 Tem essa juntinha ali Isso aí Tem mais gado também aqui né? Também tá com mais gado aqui pessoal Beleza? Olha aí ó Essa é mansidão de carro é? Mansa de carro É assim também Esse aqui é mansidão de carro Nossa amiga Augusto também aí pessoal É assim pra levar aí testar aí na lixadinha da garantia O relega garantido viu? É assim assim Vai Garantia assim ó Mansa, mansa E a pedida aí Augusto? 8.200 8.200 8.200 a pedida pessoal Vai botar preço 8.200 E a pequenininha aqui? Esse daí é 3.400 E essa aqui 3.400 3.400 3.400 aqui pessoal 3.400 3.400 Beleza pessoal? 6.600 Essa é a boiada do nosso amigo Augusto Ele tá com esses dois aqui também Eu vou te ir lá Augusto repete mais uma vez o contato aí 7.9946-3357 Isso aí Valeu Augusto, obrigado Valeu Pedro Esse aqui é do nosso amigo Dero pessoal Deve sempre trazendo aí Esse bezerra aqui Toda semana viu? Olha a bezerrada boa Também aqui tem as bezerras emjeitadas também pessoal E aí Dero, tá bom Dero? 950 Vem alguma fêmea hoje Dero? Ou só macho mesmo? Só macho Só macho E hoje a partir de quanto aí Dero? Até de 300 tem De 300 assim mano Olha aí De 300 até 1.100 De 300 aqui pessoal Até 1.100 ali que é o maior né? De 300 reais aqui até 1.100 Olha os pequenininhos mais bonitos Esse aqui é do nosso amigo Dero Toda quarta-feira que tá aqui viu pessoal A feira que tá habita e todo salvo lá em Monteiro na Paraíba Olha aí Ô Dero, tu deu o contato aí dentro? 98855-7780 É isso aí Valeu Dero, obrigado Isso aí, interessado Falar com o nosso amigo Dero, viu pessoal? E aí? Olha como essa aqui é bonita pessoal Bem pareadinha Esse aqui já tá saindo até a pontinha Olha aí Ô Badassi, a vida em quanto Badassi? 3.500 3.500 aqui, viu pessoal? 3.500 aqui é a pedida Nosso amigo Badassi Bonita, viu? Isso aí Badassi, valeu, obrigado Valeu, Pedro Pedro do Galáquia, a vida é o Pernambuco É o Pernambuco Vó da Samenão É o Jordão, hein? É o Jordão, hein? O Jordão é a tua... Tu faz as duas aqui? Só essa? Só essa aí Mãos de cá não, só hein? Não, só a do Conduto Só de Conduto Agora também é dois mamão do viseiro Que puta real brinca, João Não Olha aí Deixa aqui ó É o seu amigo Jordão É bonita Meio empareada, não é? Bom, é que é moço de conduta, não é? Essa tá boa, acaba de avançar, não é? E a pedida aí? 4.700 4.700 aqui, pessoal 4.700 4.700, é que é a pedida, não é? E essa outra de Alexandre? Olha, qual preço é essa tua ali? Essa é 3.900 Essa aqui é 3.900, pessoal, de Alexandre 3.900 Também tá com essa outra aqui, ó E essa aqui, Alexandre? Essa aqui é quase 4.000 4.000 Já foi passado no carro, só... Não, tá brejo Isso aqui é 4.000, pessoal Beleza? Tá aberto aqui Alexandre, e o contato, quer deixar? É 819-96-91-3106 Isso aí, fala com o Alexandre DDD 81, viu, pessoal? Cuida Isso aí, olha o Alexandre Olha o trabalho Maravilha, tá com o que hoje aí? Vamos lá mostrar a gente Não tá sem nada, né? Tem que ter um, né? Deu cheirinho Dois bezerro Dois bezerro Dois bezerro Dois bezerro Bem climatizado De água, viu, pessoal? Isso é meio bonito Do ginelório Olha Olha aí, como é bonito Olha as cabecinha E a pedida? 4.200 4.200 4.200 4.200, pessoal Olha aqui a pedida 4.200 Aí, pode botar preço Essa é boa, viu? Olha aí Nossa amiga Nito e o contato É 819-96-22-43-49 Fala com o Nito e o Nelório Isso aí, olha ele Na hora Toda quarta-feira ele tá aqui Eu velo Parei nela, olha aí, pessoal Olha aí, ó E só tá amanhecendo aqui na feira, viu? Você leva aí, eles deram a partir Se possível, pra que ele defende Mas você traga ele Tá levando com garantia, viu? Eu vendei uma coisa pro manhã não Olha aí Essa é mansa com garantia E a pedida aqui, gente, pô? Essa é 6.500 6.500 a pedida aqui, viu, pessoal? Nossa de carro, pronto Olha aí Mansa de carro com garantia, viu? 6.500 Essa é boa, viu? Olha aí 6.500 aí, pessoal Ele já tá negociando Ele é o cidadão, viu? Ela já tá interessado nela aí 6.500 Olha aí Como é mansa, pessoal Olha aí Como é mancinha essa aqui, ó E aí, amigo, bonita Tudo bom? Primeira Essa é mansa de carro, gente, pô? Olha aí Essa aqui é mansa de carro, viu, pessoal? Também Olha aí Como é bonita aqui, pessoal R$25,00, tá bom? Tá bom, Pedro Primeira Olha aí, pessoal Mansa de carro Tá pedindo quanto, meu amigo? 5.800 5.800 5.800 aqui é a pedida, viu, pessoal? 5.800 Já é mansa pronta, pronta mesmo, gente, pô? 5.800 Olha aí, mansa pronta mesmo, pessoal É bem trabalhado, ó, por isso que eu sou É isso aí 5.800 aqui é a pedida, viu? O contato quer deixar ou só na feira mesmo? Valeu, meu amigo Obrigado, boa sorte aí, viu? É isso aí Não consegui nem Olha aí, pessoal Vou mostrar aí pra vocês aqui O galá aqui do nosso amigo Dodô, viu? Olha aí Ovilha gorda, viu? Ovilha gorda Essa também é uma firma também? É, a firma também A firma também, pessoal Aqui são duas firma aqui Olha aí, pessoal Aqui é duas firma aqui Eu não ouvi nenhuma bezerra E o preço dessa aqui, Doutor? 2.200 e 1.100 2.200, pessoal E 1.100 aqui é a menorzinha, não? Aí tem essa aqui Mansa de carro, Doutor? Mansa de carro de arada Mansa de carro de arada Mansa de carro de arada Aqui, viu? Guarda, bonita Mansa de carro de arada Aqui, viu, pessoal? Olha aí E o preço aqui, Doutor, dessa? 9.000 9.000 reais Olha aí, 9.000 reais Tem a sua daqui também, Mansa? Não, a sua é passada Só passada Só passada Isso aqui é só passada, viu, pessoal? Olha aí Só passada aí, viu? E o preço, Doutor? 5.300 5.300, viu, pessoal? 5.300 Esse aqui é o gado aqui Nosso amigo Doutor Daqui a pouco a gente chega mais gado, né, Doutor? Daqui a pouco chega Daqui a pouco a gente passa por aí E o contato, Doutor? 9.1.22.52.89 Isso aí E o nosso amigo Doutor? Isso, até a pouco Você é meu gado Beleza, valeu, Doutor, obrigado Obrigado Mas eu tô boiado aí, pessoal Mansa de carro aí, viu? Olha aí Vou mostrar aqui o outro aqui, pessoal Viu? Olha aí que mais bonito, pessoal Mansa de carro aí, viu? Olha aí Tá pedindo quanto, meu patrão? É 7.100 7.100 7.100 é a pedida Tem uma ajeitada aí Olha aí, pessoal 7.100 aqui Deixa eu mostrar a traredeira aqui Para o sal, viu? 7.100, viu? Olha 7.100 aqui é a pedida, viu? Beleza? Mansa de carro, viu, pessoal? Já vem trabalhar Desempariada aos pescoços Como é que tá Que contato quer deixar, meu amigo? Toda feira eu tô aqui, pô Toda feira mesmo, hein? Toda feira mesmo, é Esse é que o meu nome do amigo é? Elebre Valeu, elebre Obrigado Olha aí, pessoal Uma boiadinha aqui, mestiça Olha aí Tem essa, tem essa aqui também Olha aí Olha aí Olha aí Essa aqui é desempariada, viu, pessoal? Desempariada Desempariada aqui E qual o peso aqui deles? 1.900 1.900 maior 1.500 1.500 1.500 aqui, o menorzinho, pessoal 1.900 maior 1.500 aqui, ó E essa outra de lá? 3.300 3.300, pessoal Eu tô parei lá Os dois mistícios, né? 3.300 aí É isso aí, meu patrão Valeu, obrigado, viu E a feira hoje, como é que tá aí? Tá devagar, tá aí Devagar, né? A política levou o dinheiro do povo Levou o dinheiro do povo O povo apoxou, perdeu, né? Deixei, dinho Olha aí, gente Olha aí Olha aí Meu bonitinho Olha aí, pessoal Olha aí, espete Tá bom Olha, velho Primeira Beleza É mansa essa? É mansa 4.200 aí, pessoal Mansa, viu Olha aí 4.200 aí, amigo Nossa, amigo Valkyrie 4.200 aí, pessoal Mancinha Isso aí, pessoal Mais um vídeo pra vocês aí, beleza? E amanheceu aqui A gente tá por cá Esperando um gato chegando aqui E mostrando pra vocês Mostra a plataforma da moto Pé Silva, figura Silva Toda a divulgação Espeito, Samir da Pé de Céu E Fabiana Bolo lá de Jatacá Já basta Nossa amiga Sandra Dona Helena Tô efeitosa Nossa amiga Luiz Dudinho Lá de Itoritama Um abraço pra vocês também Tchau 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 Tchau